Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje vocês vão ver uma coisa inédita Vocês estão vendo isso aqui, ó Meu cabelo enrolado Coisa que ninguém nunca viu Ou pessoas que me conhecem só desde a infância Que lembram que eu tinha cabelo enrolado e tudo mais Mas muita gente vai se surpreender Acho que até o meu próprio namorado e minha família Que não me vem Que já faz uns 6 ou 7 anos com o cabelo assim E vai ser uma surpresa pra todo mundo E o vídeo que eu vou trazer pra vocês hoje É que eu vi no canal da Jessica Flores Que é uma tag sobre saudades da infância E eu listei umas 5 saudades E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas pra vocês Eu acho que muita gente vai se identificar E vai compartilhar risadas comigo A primeira foi Não precisar nem pra casa, né? Quando eu era pequena, minha mãe fazia tudo Fazia comida, lavava roupa E hoje em dia quem faz tudo sou eu Porque ela só gosta de ficar no Facebook agora E eu que tenho que fazer essas coisas todas Fazer o que, né? É a vida A quarta foi Putz, essa é cômica Ficar internada pra assistir desenho no hospital Que essa daí Era quando não tinha TV a cabo Ou era muito difícil de ter TV a cabo na casa das pessoas E era caríssimo Aí eu gostava de ficar doente Ficar internada só porque eu ia ver cartoon no hospital Imagina uma coisa dessa Olha a ideia da pessoa A terceira era a saudade dos desenhos da Disney De ir no cinema pra ver a estreia Ia com meu primo, com a minha mãe Com meu pai E Leão, Tarzan, essas coisas Adorava Antigamente eu tinha uma coleção de fita De mais de 50 fitas cassetes Só de filme da Disney É que eu vendi todas elas Senão eu ia mostrá-las aqui pra vocês Mas até hoje eu sou louca por esses filmes Não troco por nada Assisto mil vezes e não me jogo E a quarta, ó Os meus medos Tenho saudades dos meus medos também Um pavor Que eu tinha pavor Era do Voldemort do Harry Potter Que eu não podia ver A cena do Harry Potter Que eu já gritava Que o meu pai já queria ficar bravo comigo Ai, por que que tu assiste esses filmes, menina? Pra depois não conseguir dormir E eu também tinha medo de escuro Aí eu tinha que acender todas as luzes da casa E tinha um corredor enorme E eu tinha que Quando eu era pra passar o corredor Eu passava correndo Achando que alguma coisa ia me pegar Eu acho que todo mundo já passou por isso Ai, o palhaço bozo também Eu nunca gostei de palhaço Mas aquele palhaço era o terror, hein? Pelo amor de Deus E agora Uma que eu acho que todo mundo vai lembrar Que todo mundo sente saudade É brincar na rua Ralar o joelho Cair E voltar pra casa todo suado Até tua mãe ficar gritando na janela Menina, volta aí Vem jantar Vem comer Não cansa de ficar na rua, não Brincando Eu brincava de rolimã De vôlei Pega-pega, esconde-esconde Todas essas palhaçadas aí Eu era uma molecona Empinava a pipa Também brincava de boneca Só que eu era muito mais rua Do que em casa Diferente de hoje em dia Também gostava muito De dormir na casa das minhas amigas Quando elas vinham Pra minha casa A gente ficava fazendo cabaninha Ficava fazendo um monte de palhaçada Pegava as bonecas Montava, desmontava Tinha aquelas bonequinhas Poli E eu montava o hotel da Poli A piscina da Poli O parque aquático da Poli Eu adorava essas coisas Era muito palhaça E infelizmente Hoje em dia A gente tem que Acordar pra vida Porque A gente tem que trabalhar Tem que estudar Pra construir carreira Construir família Tem namoro Tem faculdade E tem muita coisa em jogo também Às vezes você fica meio perdido Sendo saudades do passado Mas fazer o que? Todo mundo tem que crescer Tem que fazer vídeo pro blog Tem que ficar acordado até tarde Mas é isso aí, né gente? Então essas foram as tags Pra quem gostou Pessoal Façam também Meninos, meninas Porque é super descontraída É super bacana Como a Jéssica e eu Pra gente compartilhar Tudo que a gente teve Na infância Dar umas risadas E lembrar Garanto que muita gente Vai se identificar aqui Com algumas que eu falei E não se esqueçam De clicar em gostei Aqui embaixo Compartilhar pra mim E se inscrever no canal Se vocês quiserem Também podem acessar O meu blog Tem várias dicas lá Sobre roupas Looks do dia E tal E é www.oficialpinklife.com Espero que vocês tenham gostado Beijos Tchau 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 Tchau